Você se lembra dessa imagem? Você, com safadeza, pegou minha mulher e ainda fica aí, certo? Eu queria te pegar sozinho, mas eu já tomou que mandou o Marcelo aqui. Não, Marcelo. Está tão bem arrumada que nem chamando está, certo? O senhor continua com o mesmo número? Sim. Eu tenho o número do senhor. Você não merece estar vivo. Você, quando entra numa família, tem três coisas que acontecem com o Dom Juan. Se o marido não descobrir, beleza. Se o marido descobrir, você perde a vista ou perde o saco, ou a morte. Então, você respeita, a partir de hoje, o senhor moleque. Você respeita a mulher casada. Seu Queiroz, eu acho que está havendo... Não dá, não dá. Hoje é um safado, sem vergonha. Seu Queiroz, eu acho que ele não fez isso. Eu acho, não. Eu tenho certeza. Você tem certeza. Eu que sofrer com a sequência. Não. Tá? Tudo bem. Mas assim, o senhor pode ser uma outra pessoa. Eu não vou assumir uma coisa que eu nunca fiz. Aqui, ó. Espera aí. Aqui. Aqui. Você está gravando? Estou. Porque eu preciso disso aí. Você precisa? Preciso. Eu vou resolver isso aqui agora. Não, calma. Calma, seu Queiroz. Seu Queiroz. Calma. É assim que a gente resolve. Pode chamar a polícia agora. Não. Vou chamar lá. Cadê o meu carro? Chama. Chama a polícia agora. Acabei com a minha vida. Mas acabei com quem me acabou. Chama a polícia agora. Chama a polícia. 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 11 cubinhos. Yeah. Esse que aparece no vídeo é o sargento Joelio Bonfim, de Queiroz, condenado a 30 anos de prisão por matar um vizinho e a esposa dentro do apartamento no Cruzeiro. O crime aconteceu em 2019 e agora tem novidade no caso. Quem conta pra gente é Manuel de Oliveira. Manuel, boa noite a você, bem-vindo. Obrigado, Henrique. Boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. A novidade nesse caso aí, Henrique, é que o sargento, a partir de agora, ele não é mais sargento, ele foi expulso da Força Aérea Brasileira. A decisão foi tomada pelo Conselho de Disciplina, inclusive esta semana, Henrique, o Conselho avisou à defesa que o Juenil não faz mais parte da corporação. Manuel, eu tô vendo que você está bem na frente do prédio onde aconteceu esse crime, que acabou tendo uma repercussão nacional. relembra um pouco mais dessa história pra todos nós. Tudo aconteceu em 2019. A gente acaba de mostrar o vídeo aqui, foi tudo gravado. Ele, naquela discussão, muito nervoso, ele acha, ele tem o entendimento, não é, Manuel, que a mulher traiu ele, não é isso? Exatamente, Henrique, nós chegamos aqui no início da tarde, inclusive eu conversei com vários moradores que presenciaram, que se lembram desse crime que aconteceu exatamente no dia 12 de junho de 2019. Inclusive, a gente vai andar por aqui, Henrique, pra mostrar pra você e pra todo mundo que tá em casa. O condomínio que o sargento morava é exatamente esse, o quarto andar, aquela janela que o Bruno Souza vai mostrar pra você e pra todo mundo que estava, que está em casa. Esse condomínio, ele fica aqui na quadra 1405 do Cruzeiro Novo. E quando eu cheguei aqui, Henrique, eu até conversei com o vizinho que mora nesse condomínio há um bom tempo, ele lembra exatamente daquele dia 12 de junho de 2019 e me falou que o sargento realmente, que confessou o crime, foi bastante cruel. Primeiro, ele estava desconfiado que a Francisca, a esposa dele, estava o traindo. Então, depois ele chegou à conclusão que isso estava acontecendo com o vizinho que morava ao lado. Então, ele bolou todo um esquema, ele planejou tudo. Chamou os dois, os dois entraram nesse quarto andar aqui, no apartamento onde o casal morava, e com uma pistola 380, ele cometeu um duplo homicídio e também um feminicídio. Deu três tiros nas costas da própria esposa e também um tiro fatal na cabeça do vizinho. Os dois morreram na hora, os vizinhos, eles ouviram, né? Toda a gritaria, o barulho dos tiros e imediatamente chamaram a polícia. Quando a PM chegou aqui no local, o sargento, agora ex-sargento da Força Aérea Brasileira, Henrique, confessou toda a ação, confessou todo o crime, foi preso, está preso desde 2019 e foi condenado a 30 anos de prisão. E agora, a novidade nesse caso é que ele está expulso da Força Aérea Brasileira. Bem, Manuel, aí ele é preso e pega 30 anos, como você falou, só que ele nunca ficou preso na Papuda, é isso? Não, ele sempre ficou preso ali em uma ala especial que fica dentro da Força Aérea Brasileira durante todo esse período e agora com a expulsão dele, é claro que a defesa vai recorrer, já se pronunciou dizendo que vai recorrer a essa decisão judicial, mas a qualquer momento o sargento, ele deve sair ali do comando, né, da Força Aérea Brasileira e ser transferido para a Papuda e deve, então, dividir a cela com outros presos. Aí, a informação não para com ele, Manuel de Oliveira.